Elias tem que passar boa parte do tempo assim, cercando a filha para evitar o acidente. Segundo os moradores, o buraco por onde passa água de chuva e até esgoto está aberto desde que uma obra de canalização foi feita há mais de cinco anos. Vieram e fizeram aqui o manilhamento, acabado. A água você pode ver ali no canto, as mangueiras, a copa ficou tudo em cima do chão, né? E tá parado até hoje. E é só caminhar um pouco mais para encontrar outros buracos. Neste muro foi preciso pintar um alerta. A água e a lama que voltam pelos bueiros em dias de chuva fizeram os moradores abandonar esta casa. Os cômodos foram tomados pela terra. Quem ainda vive por aqui já não sabe mais o que fazer. Na época da chuva, eu já tive que levantar minha casa por causa do alagamento. A Alameda do Areião, que fica na região do Morro Alto, em Vespasiano, não é asfaltada. Como, segundo eles, o caminhão de limpeza urbana também não passa aqui, é preciso depositar o lixo nesta esquina. O resultado é o acúmulo de bichos. É escorpião, é rato, barata. Barato só para os buracos, só para as paredes. Todos dizem que já fizeram várias reclamações na prefeitura e na Copasa, mas que até hoje nada foi resolvido. Minha parte eu peguei o nome do pessoal, fiz a baixa assinada. Inclusive tem três baixa assinada na prefeitura já, né? E estou encaminhando, tenho a resposta do que vai ser feito. Faz promessa, 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 velho. Eles não esbarram aqui não, eles têm que trabalhar, olha.